Eeeeeeeeeee שהéiaaa Eeeeeeee galera do Youtube O dia da garota saiu ai agora aqui fazendo o oaaais vídeo aqui vamos lá no vídeo de hoje esta aqui no Minecraft galera hoje eu estou aqui em uma série se chamada não sei porque eu não sei o meu nome dessa série até porque já disse leis eu não sabia o nome de nenhuma série né porque, pelo amor de Deus mas no último episódio Eu consegui achar ferro Que tá assando aqui, galera Ai, desculpa, eu tô no shift Eu consegui achar ferro que tá assando Eu consegui achar, né, galera, aqui os ferros Galera, ainda não assou tudo Porque quando eu terminei de gravar O vídeo, eu saí do mundo Eu não fiquei aqui até assar, não, entendeu? Por isso que ainda tá assando Tá, galera? Vai dar pra gente fazer armadura E outra coisa, galera Eu me prendi aqui nessa caverna Porque eu fiquei com medo dos mobs Sim, eu sou cagona Tá, galera, é... Mano, eu tô querendo trazer... Olha, tem carvão aqui E, galera, se você não viu o último episódio Né, que foi o primeiro Você veja aí... E, galera, deu pra vocês perceberem que eu dei uma parada aqui no canal Mas por que, Thaís, que você deu uma parada aqui no canal? Porque... Mano, eu não sei os conteúdos Que eu posso estar trazendo no vídeo Então, por isso que eu dei uma parada sem querer Aqui no canal, eu cometi um erro, eu cometi Mas só que eu dei uma parada sem querer Aqui pra vocês, me desculpa aí Ficar sem gravar vídeo esses tempos aí Tá? E feliz ano novo pra vocês aí Atrasado Porque esse vídeo que eu postei da minha série Eu já fiz esse vídeo já faz um tempão Eu postei, acho que foi ontem e ontem Entendeu? Então, por isso que eu dei feliz ano novo pra vocês Então, já tô dando agora Tá, galera? Feliz ano novo pra vocês todos os meus inscritos aí Muito obrigada que vocês estão me seguindo Muito obrigada por vocês se inscreverem no meu canal aí esse ano E, mano, eu tô querendo esse ano, hein Ganhar mais inscritos, mano Se você for novo aqui no canal, mano Por favor, tá? Por favor Eu não vou nem dizer o que você deve fazer Porque você já sabe o que você tem que fazer Tá? Por favor Então, mano Eu vou... Aqui já vai dar pra me fazer armadura Vamos ver aqui a armadura Que vai dar pra me fazer Eu sempre começo com isso E agora eu vou fazer isso daqui E agora... Agora falta só a calça, gente Caraca Certinho Agora falta só a calça Né? E agora vamos esperar Deixa eu ver se vai dar pra assar Vai dar pra assar certinho a calça, galera Acho que já tá de dia, gente Acho que já tá de dia Deixa eu ver se tá de dia Acho que tá à noite, hein Tá à noite, galera Infelizmente Deixa eu colocar aqui assim, ó Assim Pra não ficar muito escuro Ai, meu Deus do céu Ih, minha picarita vai quebrar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Minha picarita vai quebrar Deixa eu ver com quantas coisas Que tem que fazer a calça Aqui Falta só dois, mano Falta só dois ferrinhos Dois ferrinhos Olha só Falta só dois ferros Pra gente terminar E quando, galera E quando eu terminar De fazer minha armadura completa E fazer uma picarita de... 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 De ferro Aí eu vou... Aqui consegui Pronto, galera Aí eu vou... Simplesmente sair dessa caverna Né? Que eu já tô cansada Pronto, galera Já fiz a minha armadura completa Agora só falta só terminar De acessar esses ferros Aqui que vai demorar muito Que droga, mano Que droga Tá, mas vamos continuar aqui Vamos continuar pegar Esse daqui Ai, não Não falei que ia acabar? Não falei? E acabou Infelizmente acabou Deixa eu fazer aqui Mais graveto Fiz graveto aqui Agora vai dar pra me fazer Picareta Deixa eu fazer logo aqui A minha picareta aqui Fazer espada de pedra Espada de pedra já tem? Não, tem ainda não Espada de pedra É agora que eu tô fazendo As coisas, gente Vou fazer aqui também Machado de pedra Pronto Vou fazer essas coisas Tudo aqui Vou colocar essas coisas aqui Isso daqui Aqui Essa maçã Vai ficar no lugar Desse daqui Aí agora Tá Pronto, gente Pronto Agora é só esperar Esse negocinho Que eu acabar de assar Ai, agora Onde que eu coloco Esse ferro Vou colocar esse ferro Falta só um, gente Já vou pegar Essas tochas aqui, mano Porque eu não aguardo Deixar a tocha aqui Ai, meu Deus Que escuridão Tá Pronto, gente Pronto Agora vou Fazer isso daqui E Pronto Agora vamos Enfrentar Esta noite Meu Deus do céu Ah, tá ficando de dia Olha só que sorte, gente Olha que sorte Tá ficando de dia Eu acho, né Tá, tá ficando de dia, gente Graças a Deus A caverna que eu tava É essa caverna aqui Que foi no último episódio Que foi o primeiro episódio Tá bom, galera Chega de ficar falando isso Eu acho que tá ficando de dia Olha lá o sol nascendo Que coisa mais linda O O Nascer do sol Olha que coisa linda Eu tenho que chegar até lá Pra ver o nascer do sol Vai dar não Por causa dessas árvores aqui Que tá na frente Tá, gente Agora o que eu vou ter que fazer Não sei O que eu vou ter que fazer Eu não sei Olha, gente Parece que tem caverna aqui, hein Olha Achei mamas ferro, gente Olha só que caverna bonita Pronto, galera Pronto A nossa série já começou Com caverna Tá Nossa série já começou Com caverna Né Vamos pegar aqui Essas coisas aqui Vamos pegar essas coisas aqui Hum Vocês escutaram esse grito, gente? Eu escutei Ai, que medo Vocês escutaram esse grito, gente? Eu escutei Ai, meu Deus do céu Não acredito que essa série Tá Ah, não Será que essa série Tá Tá amaldiçoada, gente? Ai, meu Deus do céu Eu escutei um grito, gente Vocês não escutaram? Se vocês escutaram um grito, mano Deixa aí nos comentários Se vocês escutarem um grito Aqui no Minecraft Mano, eu tenho certeza Que eu não tô em seed Eu tenho certeza, galera Ai, meu Deus do céu Agora me deu medo Agora tá me dando medo Essa série, mano Vai que tô no mundo Do Herobrine aqui Eu não sei Ai, meu Deus do céu Eu não sei Essa série Eu não tô brincando Eu não tô brincando Não dá nada de brincadeira, não Tá, galera Eu escutei Um grito Calma, Thaís Tá tudo sobre o controle Você não escutou nada, né É tudo mentira, tá? Você não escutou nada Você tá ficando maluca, tá, Thaís? Você tá escutando maluca Tá ficando maluca Tá bom, tô ficando maluca Tá, galera Continuando Né, agora eu vou fazer Um pouquinho de tocha aqui Fazer um pouquinho de tocha Né Fazer um pouquinho de tocha Um pouquinho de tocha aqui Olha só quanto ferro, gente Olha só Nossa, mano Nossa Nossa, tem muito ferro aqui, cara Muito ferro Muito ferro mesmo Gente Eu acho que a gente tem que ter Um objetivo aqui Eu acho não A gente tem que ter O objetivo aqui Agora É eu fazer uma casa Eu não gosto de fazer casa, mano Mas eu tenho que fazer Porque Pra mim ficar mais protegido Não ficar Toda hora Mudando de lugar Entendeu, galera? Porque Olha, parece que essa caverna aqui É grande, ó Parece que essa caverna aqui Ai, eu vou Coisar isso aqui depois Gente, essa caverna aqui É muito grande Tá, já que essa caverna aqui é grande Isso me deu uma ótima ideia Eu vou fazer a minha própria casa Aqui Não aqui Meu Deus do céu Não, não, não Tá escama, tá escama Meu Deus Gente Calma Gente Eu já sei já sobreviver Com isso Tá Eu já sei sobreviver com isso É muito chato Eu odeio esses blocos aqui Qual o nome desses blocos aqui? Que eu vou passar O diário pra vida toda Cascalho Eu odeio o Cascalho, gente É um bloco que eu odeio É Cascalho Tá, gente? Tá E agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou subir lá em cima Pra eu simplesmente fazer Uma casa Galera Eu vou fazer uma casa Sim, Thaís Otimista Eu vou fazer uma casa Olha, gente Eu deixei passar esse ferro aqui Vou fazer uma casa, gente Que vai ser muito melhor Fazer uma casa, tá? Porque você é chato Não ter casa aqui Aí Vai ficar Eu vou aproveitar que tá de dia E vou fazer logo Uma casa aqui, tá, galera? Vou aproveitar também Ai, tá bom Chega, Thaís Fazer uma casa aqui Simplesmente uma casa aqui, né? Fazer ali que tá plano Nossa Eu esqueci que não tem Coisa o suficiente Madeira Eu acho que eu vou fazer Casa de pedra Que tal? Fazer casa de pedra Fazer casa de pedra, gente De madeira não Fazer de pedra Não, fazer de madeira mesmo Tá Tá bom, gente Eu vou fazer assim Assim, simples Vamos ver como é que vai ficar Ih Ih Ih, não te fiz nada Não te fiz nada, bicha feia Ih Só porque você bate Eu vou te bater também, sua retardada Sabe, idiota Vai ficar me batendo agora? Eu não fiz nada com você Ah Tá, galera Eu vou fazer aqui agora Eu vou ver aqui o tamanho Que pode ficar aqui A nossa casa Né, gente? Vamos ver aqui o tamanho Que a nossa casa pode ficar Ela vai ficar pequenininha, gente Porque é o começo ainda Eu não vou fazer uma mansão Né? Pelo amor de Deus Ai, gente Bloquei o bloco errado aqui Bloquei Tá Tá Vamos fazer assim 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 Pronto, galera Vamos precisar de muito ferro Ferro não Vamos precisar de muita madeira Vamos, Thaís Vamos, vamos Estou ferrada? Estou ferrada Mas é o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Entendeu, gente? Vamos fazer logo isso Antes que chegue a noite Né? Porque quando chegar a noite Aí sim Que vai ter motivo De eu reclamar Entendeu, gente? É isso Eu não vou ficar atrás de animal agora Porque eu já estou com carne ali Já estou com as coisas ali Não sei pra que ficar correndo atrás de animal A palhaçada Ficar correndo atrás de animal Volta aqui Volta aqui Pra minha sobrevivência também Estou reclamando não sei de que E, galera Eu também vou replantar Ai, meu Deus do céu Calma aí Eu vou replantar essas arvorezinhas Essas plantinhas, tá, galera? Porque Se a gente fazer o bem A gente vai colher o bem Entendeu, galera? Se a gente plantar o bem A gente vai colher o blen O blen, gente Então Vamos pegar aqui essas coisas aqui Mano, vamos pegar aqui Tá, peguei Vamos pegar mais aqui, gente Eu sei que estou pegando muito Mas é o que temos pra hoje Né, vamos pegar aqui Mais, 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 mais A gente ainda tem que fazer o teto, cara Muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer, gente É muita coisa Cadê? Cadê minha casa? Perdi ela de vista Cadê minha casa, gente? Cadê? Ah, tá ali Pronto, gente Vamos pegar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto Agora eu vou fazer aqui Esses Esses Essas madeiras Um pack, um pack Nossa, eu já Fiz um pack já, galera Nossa, eu peguei muita madeira Graças a Deus, né Graças a Deus Tá reclamando Ai, aqui Desperdício de madeira Vamos pegar aqui mais ainda Aqui, ó Tururu Tá, tá bom, gente Vamos continuar aqui Olha só, mano Olha só isso daqui Olha só Nossa, tem Galera, eu tô cantando assim Porque É só pra Pro vídeo não ficar muito longo Entendeu? Não sei porque eu tô cantando essa música retardada Ai, depois eu faço Eu odeio quando eu faço isso Eu coloco o bloco errado Ai, tem que ficar quebrando Quebrando Ai, droga Coloquei outro bloco errado Tristeza Um, dois Três Quatro Agora eu tenho que terminar Eu acho que o tamanho já tá bom, né, gente Acho que agora eu vou fazer O telhado Né Não, acho que vai ficar muito pequeno Se eu fizer o telhado agora Olha só como é que vai ficar estranho Vou fazer mais um Mais uma coisa aqui de altura Galera Fazer mais um negócio aqui de altura Está ótimo Fazer mais um negocinho aqui de altura Deixa eu coisar essa aqui Pronto, galera Deixa eu só subir isso daqui, ó Pronto Agora vamos fazer só essa parte aqui Pra terminar E depois a gente fazer um telhado, né, gente Pra depois a gente fazer um telhado aqui da nossa casa Espere que não anoiteça agora Também, galera Se anoitecer a gente vai estar terminando a nossa casa Então a gente não tem problema Não tem problema, né, gente Não tem problema Vamos fazer aqui o teto agora, gente Tomara que dê Pra fazer o teto, gente Porque se não eu vou ficar correndo atrás de árvore Pra ficar pegando madeira Tá Acho que vai dar, galera Acho que vai dar Deu, galera Deu pra... Agora eu vou quebrar esse negócio aqui Eu tenho a impressão de que eu coloquei algum bloco errado Aqui, ó Não Coloquei não Tá, galera Agora a gente... Nossa Olha só o tamanho disso daqui, galera Deu um erro aqui, hein Fiz um errinho aqui De simples Tá, eu acho que aqui eu vou colocar vidro Será que vai ficar maneiro? Vou colocar um vidrinho aqui, gente Vai ficar maneirinho Tá Por enquanto Eu vou deixar Coloca isso aqui aqui, droga Tá, tá, tá Pega, pega, pega Coloca aqui Aí eu vou fazer assim, ó Sai daqui Fazer assim, tá Por enquanto eu vou fechar aqui, galera Pra não ficar isso aqui muito aberto Aí quando eu já tiver com... Com os itens aqui certinho Eu vou lá e vou colocar... O vidro, tá, gente? Deixa eu fazer assim, ó Assim Pronto, galera Nossa casa... Nossa... Olha só como é que foi nessa casa Agora é só colocar as tochinhas assim, ó Ó Como é que vai ficar bonitinha, gente A nossa casa Pequena Mas tá bonita Entendeu? Bonita eu não sei se ela tá, galera Bonita é uma coisa que ela não está Mas foi o que teve pra hoje Agora vamos colocar essas ferrinhas aqui pra assar, ó Simples Simples, rápido e fácil Só ficou sobrando uma madeira Que foi essa daqui Né, galera? Irmã, eu tô muito feliz de eu ter... Nossa, só ficou faltando cama Deixa eu ver se tem... Nossa, não tem um cama Não tem um cama, galera Infelizmente Infelizmente eu não tenho cama Né? Mas, irmão, galera Esse foi o vídeo Eu espero muito... Olha só como é que eu fiquei gigante, gente Olha só como é que eu fiquei gigante Nossa, essa casa ficou muito pequena Eu espero muito que você tenha gostado Agora, se você gostou Deixa aquele seu like O... Que... Vista E se inscreva no meu canal Se você não for inscrito E tchau 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 Minha casa